A população brasileira passa por um momento de crise econômica. O desemprego, segundo o IBGE, já atinge mais de 14 milhões de pessoas no país. Para os especialistas, a qualificação profissional é a saída para ingressar ou se manter no mercado de trabalho. Dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que para cada ano de estudo a mais, o brasileiro ganha um aumento médio de 15% em seu salário. Essa profissional, por exemplo, optou por fazer um curso técnico em podologia. Para garantir seu sustento, trabalha em quatro locais diferentes. O curso técnico de podologia me proporcionou me encontrar profissionalmente. É uma área que eu amo muito, que eu amo aprender, eu amo cuidar dos pés das pessoas que me procuram. E a podologia, hoje com ela eu consigo atuar em quatro clínicas no sul do estado. Eu atendo em quatro cidades aqui e também atendo em Teresina. No momento a domicílio e breve espero montar meu espaço, meu consultório. Porque nós podólogos podemos montar nosso espaço, nosso consultório. Trabalhando há dois meses em um restaurante, Flaviane Sena conseguiu essa oportunidade após realizar o curso técnico de cozinha no Instituto Federal. Eu acho que foi muito importante, porque como é uma casa que exige muito pessoas qualificadas, e quando eu fui chamada para a entrevista, o que foi dado em evidência foi a questão do meu curso, que eu tinha a qualificação que eu tinha, que era o curso técnico em cozinha. Porque não basta só a experiência que a gente consegue durante o decorrer da nossa vida profissional, mas a gente tem que sempre estar procurando uma qualificação. E um caminho muito rápido e de resposta imediata que a gente consegue é o curso técnico. Já quem passa pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, garante uma vaga no Banco de Oportunidades, que é um cadastro para aqueles que concluem o ensino técnico na instituição. Esse banco de oportunidades são para os nossos alunos, que ao concluir o curso, eles têm o cadastro de seu currículo no banco de oportunidades. E aí, de acordo com as vagas que vão aparecendo, os alunos podem fazer, de acordo com a necessidade, eles acabam se inscrevendo naquela vaga e concorrendo a uma oportunidade. As empresas, elas entram em contato conosco, nós encaminhamos esses alunos para as empresas, de acordo com a necessidade do perfil daquela vaga. Outros números chamam a atenção. O percentual de pessoas com apenas o ensino médio completo hoje é de 21%. No ensino superior, ele sobe para 34%. E sem a graduação, o índice ainda é maior, de 66%. Para essa psicóloga e mentora de carreira, é importante observar o mercado e se a carreira que deseja seguir, pede uma formação mais técnica ou superior. Isso vai ditar muito se, de fato, esse diferencial, né, essa questão da formação vai fazer com que acelere ou não a sua entrada no mercado de trabalho. Então, isso é muito relativo. Mas, de fato, não é necessariamente só a formação técnica ou superior que fará com que esse processo de inserção ou reinserção, ele aconteça de maneira mais rápida. É importante vocês observarem a questão do mercado. É necessário fazer uma análise situacional. Quais são as competências que o mercado está buscando no momento, sejam elas técnicas ou comportamentais. Uma alerta dos especialistas é para que o estudo seja um hábito constante. Esse processo de adquirir conhecimento, hoje, tem sido cada vez mais importante. Então, hoje, você ter um currículo atualizado, você ter um currículo com conhecimentos é algo que vai te diferenciar no mercado de trabalho, né. As empresas vão olhar com muito mais bons olhos aqueles profissionais que demonstram que têm interesse em se qualificar. E essa qualificação contínua, ela é importante. Então, hoje, aح! E... E depois... E aí E aí Obrigado.